Música 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 Há quanto tempo ele passiu? Primeira vez Como é que estava? Ele estava animado? Pô, esse cara nem dormiu de noite pensando nessa corrida Uma semana toda faz o banco esse cara nessa corrida Música Vamos correr com a quadra cedo para correr, vamos lá, vamos virar atleta A gente Corri na rua 50 metros, tem que ser uma A estatua sem elagrês para correr Música 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 Na verdade, a gente vê como uma oportunidade de valorizar o esporte O esporte é fundamental para vir a gente TV Liberal, patrocínio, resolve a energia solar, a energia da terra, transforma a vida. Você gosta muito? Gosto. Você se preparou? Sim. Como é que você se preparou? Largada! Aí, aí que eu fui, eu comecei a correr, aí eu comecei a me preparar, aí eu me preparei, eu me preparei, eu me preparei, eu me preparei, eu fui até o fim. Esse ano a gente chegou à 15ª edição da Corrida do Círio, chegamos num momento muito especial pra gente, né? Integrando a 39ª edição da Corrida do Círio e finalizando toda essa etapa de entrega no mês de outubro. Hoje nós temos mais de mil atletas aqui correndo, mais de duas mil pessoas aqui no Mangueirão, entre atletas, crianças, irmãos, familiares e tudo mais. E pra gente é uma enorme satisfação receber todos eles aqui com uma UNE é muito divertido. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto